Fechamento do Teatro, Odilo Costa Filho, quadro Passando a Bolo, especialização em jornalismo cultural. Esses são os nossos destaques do telejornal UERJ Online, que está no ar. Olá, está começando mais uma edição do telejornal UERJ Online. Carolina Guimarães fala um pouco mais sobre o fechamento do Teatro, Odilo Costa Filho, aqui da UERJ. Assista. A Subreitoria de Extensão e Cultura da UERJ enviou uma circular às unidades administrativas e acadêmicas informando a decisão de fechar ao público o Teatro, Odilo Costa Filho. O espaço passou por uma vistoria do Corpo de Bombeiros que detectou a necessidade de aperfeiçoamento das medidas de segurança. Carolina Guimarães para o telejornal UERJ Online. No quadro Passando a Bola de hoje, Luiz Felipe França fala sobre o caso do corredor sul-africano Oscar Pistórios, acusado de assassinar sua namorada. Confira. Multicampeão para o Olímpico, primeiro atleta bi-amputado a disputar uma Olimpíada e vice-campeão nos Jogos Olímpicos de Londres para o brasileiro Alain Fontenelles, corredor Oscar Pistórios, conhecido como Blade Runner, que já se mostrava atraído por polêmicas, se envolveu na maior de sua vida, a suspeita do assassinato de sua namorada, a modelo Rivas Team Camp. O crime aconteceu na madrugada do dia 14 de fevereiro, em sua casa, em Pretória, quando o atleta disparou quatro tiros contra a namorada. Alguns amigos do casal relataram que os tiros foram acidentais, outros que ele a confundiu com o ladrão. Já a justiça, depois de ouvir depoimentos de vizinhos sobre brigas entre o casal e considerar que Pistórios já havia se envolvido em vários conflitos com ex-namoradas, considerou que o crime foi premeditado e negou o primeiro pedido de fiança de Pistórios. Por isso, ele ficará na cadeia por alguns dias antes do julgamento. Como um atleta que assumiu um posto de herói por ter superado um grande obstáculo em sua vida, comete um crime dessa natureza. Agora é esperar que, na melhor das hipóteses, provem que foi um acidente. Mas, infelizmente, a vida de Riva não será recuperada. E mudando de assunto, estão abertas as inscrições para o curso de Especialização em Jornalismo Cultural. O curso tem como objetivo a formação de profissionais dedicados e especializados em cobertura e crítica da produção artístico-intelectual contemporânea. O processo seletivo contará com uma prova, que será realizada no dia 26 de fevereiro, entrevista dos candidatos e análise de currículo vitário. O resultado final será divulgado no dia 7 de março, mês de início do curso, que irá até junho de 2014. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00. E os interessados devem comparecer à Secretaria do CEPUERJ até o dia 22 de fevereiro, das 9h às 18h, ou realizar a inscrição online pelo site www.cpuerj.erj.br. E fica por aqui mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Não deixe de nos acompanhar nossas redes sociais, Facebook, blog e Twitter, e assistir o penúltimo, que vai lá hoje, o nosso canal no YouTube. Para você, uma excelente noite e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho